Bom gente, hoje é treino de pernas com o colo principal nos quadríceps. Estou começando já o agachamento com os pés mais juntos para trabalhar o quadríceps. E vamos seguindo a gordura do glúteo, pois não posso fazer muito o glúteo diretamente. Vai ser um treino mais concentrado no quadríceps. Vamos lá! Bom pessoal, vou explicar tudo o que eu fiz neste treino. Espero que vocês gostem deste vídeo. Foi um treino simples, eficaz e curtinho. Por isso é ótimo para aqueles dias que não tens muito tempo para treinar. Faz este estilo de treino que vais adorar. Antes de começar a fazer exercício eu fiz 10 minutos de aquecimento na esteira. E também fiz uma série de 30 repetições na cadeira extensora. Usando 15kg. Mesmo só para aquecer bem os quadríceps e também para aquecer as reticulações. Como aqui agora está frio, então convém fazer um bom aquecimento para ter melhor desempenho no treino também. E também evitar lesões, não é? Vou-vos repetir sempre essa parte porque é tão importante como o treino em si. E eu continuo a ver as pessoas esquecendo de fazer cardio. Então simplesmente ignoram o aquecimento antes do treino. Então uma parte tão, tão importante. Como vocês podem ver aqui, estou a fazer agachamentos com os pés mais juntinhos. Usando 5kg. E fiz 3 séries de 20 repetições. Com o mínimo descanso possível. Descansava no máximo 20 segundos e passava para a próxima série. Aqui estou na quarta série fazendo com a barra. E a barra pesa 20kg. E como podem ver, estou a fazer front squat. Eu coloquei a barra em frente, nos meus ombros. Isto é um exercício para mim mais difícil. Eu não consigo levantar a mesma carga que eu costumo levantar no agachamento normal. Levanto mais ou menos metade do peso. E é um ótimo exercício para ativar bem os quadríceps. Neste momento estou a fazer isometria. Já vou explico mais para frente a combinação toda. E com o mínimo descanso, eu fui aumentando a carga e fazendo. Neste momento aqui, como podem ver, estou a fazer com 5kg cada lado. E fiz 15 repetições. Vejam só a postura. Costas direitinhas. Fazemos 90 graus. E com os pés na abertura menos de que largura dos vossos ombros. Para ativar mais o quadríceps. Vejam só. Sem descanso, eu passei para a isometria. E aqui eu coloquei 10kg. Para dificultar o exercício. A ideia é vocês contarem até 20 segundos. 20, 30 segundos. Aguentando nesta posição. Vocês vão sentir bastante o quadríceps barder. É muito, muito boa a combinação. Com o mínimo descanso. Mais ou menos de 30 segundos. É o tempo que demora para colocar o peso. Passamos para a próxima série. Lembrando que isto é um ótimo treino. Para quem não tem muito tempo para treinar. E continuamos. Indo até 90 graus. E outra vez vou lembrar para vocês. Que não interessa muito o peso. Interessa a execução que vocês têm durante o exercício. A vossa última repetição. Tem que ser com a mesma execução. Como se fosse a primeira repetição. Se vocês estão a ver. Que vocês estão a falhar. Na execução do exercício. Então parem. Ou tirem a carga. Diminuem a carga. Ou então descansam. E façam bem feito. O pior que pode-se fazer. É. Fazer exercício com muito peso. E de forma errada. Não vais nem buscar resultados que tu queres. E também estás à procura de uma lesão. Então é tudo errado. Não interessa muito o peso. Peso tu podes só colocar mais. Quando tu já sentes confiança. E faz de boa. Com boa performance. Com pouco peso. Aí sim. Já aumentas peso. Continuando a fazer com boa performance. Tá. Como vocês podem ver aqui. Eu fiz com 15 kg cada lado. No front squad. E a seguida. Sem descanso mesmo nenhum. Hum. Coloquei 20 kg. E aguentei 20 segundos. E como foi o último exercício. Eu decidi fazer mais algumas repetições. Só com o peso do meu corpo. Isto é uma ótima estratégia. Para enganar o vosso músculo. Porque o vosso músculo. É muito inteligente. O nosso. O nosso corpo é inteligente. Ela já sabe. Bom. Ela vai fazer 10 repetições. E vai descansar. Então. Tá tudo bem. E tu. Vais fazer o que? Faz 10 repetições. Faz isometria. Ainda dá as mais 10 repetições. Que ele nem estava a espera. E naquele momento. É que o músculo. Fica. Com aquele choque. Que ela foi fazer comigo. E assim. Que tu vais conseguir. Ter melhores resultados. Um maior inchaço. Durante o treino. Um melhor desempenho. E. É isso aí. Tentar. Tentar não. Saber enganar. E brincar. Com o teu corpo. Como podem ver aqui. Eu passei. Para o segundo exercício. Dando continuação. Ao treino. Eu. Fiz. Na smith machine. O agachamento. Mas com os pezinhos. Mais juntinhos. Ou seja. Coloquei a barra. Por trás. Não nos ombros. Na frente. Com a mesma. Abertura dos pés. Os pezinhos. Mais juntos. Direcionados. Para frente. E sempre fazendo. 90 graus. Quando vocês estão a ver. Que vocês não estão. A fazer agachamento. De 90 graus. E não conseguem. Diminuem. A vossa carga. Se vocês fizerem. Meias repetições. Vão ter. Meio. Meio. Resultado. Se vocês querem. Ter um resultado. Por completo. Então. Vão ter que fazer. Agachamento. Também. Por completo. Como podem ver aqui. Eu. Mantei. Para 35. Cada lado. E fiz. A ideia. Foi fazer. Entre 6. E 8. Repetições. Se não me engano. Fiz 8. Já é mais difícil. E claro. Coloquei a cinta. Já vos falei isso. Várias vezes. Principalmente. Meninas. Nós. Temos que também. Proteger a nossa. Linha de cintura. E quando nós carregamos. Muito peso. Alargamos. Nossa cintura. Por isso. Sempre. Quando vocês levantam. Muito peso. Usem a cinta. Para. Dar maior conforto. E também. Para não alargarem. A vossa. Não estragarem. A vossa cintura. Passando. Para o próximo exercício. Fiz. Agachamento. Ao fundo. Passada. Mas. Com. O passo. Mais. Curto. Normalmente. Eu costumo. Fazer. O passo. Mais. 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 Uma. 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 Mais. Um. Mais. o seu equilíbrio, por isso é tão bom vocês fazerem exercícios livres porque vocês trabalham sempre mais do que um músculo, nós trabalhamos o corpo inteiro e aqui eu fiz 5 séries sempre aumentando a carga comecei com 20kg fiz com 20kg fiz com 30kg 40kg, 44kg e 48kg aqui eu decidi fazer uma combinação de agachamento a fundo em salto que já é mais avançado muito importante que é tentar fazer este exercício cuidado com o joelho para vocês não baterem com o joelho no chão e não lesionarem se nunca fizeste isto, podes fazer desta forma que estou a fazer neste momento intercalando simplesmente a perna e fazendo com um passo mais curtinho e mantendo sempre as costas direitinhas quando nós fazemos exercícios sem peso nenhum mantenham as vossas mãos ao lado do osso peito para não perder a postura para não ficarem com costas curvadas esta aqui é a última série coloquei 48kg e já usei a cinta outra vez porque já é mais peso então quando vejo que estou a carregar muito eu coloco a cinta isto é uma cinta que não é para vocês usarem durante todo o vosso treino vocês só colocam na hora quando vocês levantam muito peso, tá bom? de resto tentam manter sempre o nosso core contraído de forma por vocês por conta própria sem a ajuda da cinta porque acontece algumas pessoas usam durante todo o treino depois o que acontece é que o nosso core fica mais fraco então para isso não acontecer usam só no momento chave e passei para o último exercício claro mais isolado eu comecei o meu treino com exercícios livres porque nos exercícios livres nós exigimos mais do nosso corpo nós ficamos de pé nós temos que andar então exigimos muito mais esforço no exercício livre por isso eu dei o meu máximo nos primeiros exercícios e agora estou aqui sentada e só preciso levantar a perna né? então já não preciso exigir e preocupar-me com equilíbrio não preciso preocupar com segurar a barra nos ombros ou nas costas aqui tem que se preocupar em puxar o peso que é a máquina e aqui eu fiz 6 séries aqui eu fiz 6 séries de 20 repetições sempre aumentando a carga e a ideia foi imagina que com 50 quilos tu só consegues fazer 10 repetições falta mais 10 então tu vais sem descanso baixas o peso para 35 por exemplo e fazes mais 10 para na totalidade dar 20 repetições simples como isso só depois é que podes descansar quando fizeres 20 repetições mas a ideia é tu sempre desafiares a ti sempre tentares dar o teu melhor e tentares enganar o músculo podes ter que fazer séries diferentes uma podes fazer dessa forma que é 20 repetições a segunda série podes fazer 10 repetições com muito peso e depois fazer mais 20 segundos de esometria isso é depende de ti e estou-te a dar uma ideia agora para tu teres uma noção mas o que eu te aconselho é tu enganares o teu músculo sempre e dares algo que ele não está à espera como podes ver aqui estou na última série e já estou a fazer um drop set que nem era previsto fazer drop set mas pensei bom vou fazer e no final aguentei alguns segundos em esometria já está vejam só o pump do treino que deu quando tu consegues mexer o teu músculo desta forma é porque o sangue todo parece que foi para a quadríceps e é isso espero que vocês tenham gostado do treino vigílias façam e até a próxima fui gente já está feito o treino foi um treino bom um pouco diferente variei exercícios e o pump está bem visível no quadríceps vejam só não sei se conseguem ver vou virar a câmera para vocês verem melhor gravei para vocês estou a gravar com o telemola porque eu fiquei sem bateria na câmera esqueci-me outra vez da segunda bateria também sinceramente não estava a pensar em gravar o treino mas depois como notava com o look tão lindo olha decidi gravar no meio do treino decidi assinar vou gravar foi pedido as pessoas para me gravarem e gravei para vocês o meu treino por isso vai estar aqui no canal vamos embora quer dizer acho que ainda vou alongar um bocadinho no meio do treino no meio do treino no meio do treino no meio do treino não 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 Obrigado.